Sejam muito bem-vindos para outro vídeo de Naruto aqui no meu canal, hora de contar a história do 5º Haikage, o Haikage atual de Boruto que é o querido Darui, velho. Realmente, tirando o Naruto e o Gaara, o Darui é provavelmente o Kage da nova geração que tem mais destaque assim. Tem um passado decente, diferente da Kurutsuchi, que só enfrentou o Zetsu na guerra, e do Chojuro, que só enfrentou metade de um Zetsu na guerra. Então, bora lá com um resumão sobre a história do Darui, o 5º Haikage, bora! E bom, o passado do Darui é interessante, cara, porque aparentemente o Darui chegou a lutar na 3ª Guerra Mundial Ninja, pois é, né? Lembrando que o Darui é 3 anos mais novo do que o Kakashi, ou seja, na 3ª Guerra o Darui tinha ali 9 pra 10 anos de idade, mais ou menos. E a 3ª Guerra ficou conhecida como uma guerra que as crianças iam pro campo de batalha para dar aquele reforço extra. O próprio futuro 4º Haikage comenta sobre um tal esquadrão do Darui na 3ª Guerra. Creio que era o esquadrão desse Darui aí, só que ele era bem novinho. E, cara, tudo novo já tendo um esquadrão é bem hardcore. Lembrando, né, que o Kakashi com 13 anos já era juninho, então, assim, é tudo pausível. E durante a infância aí do Darui, ele acabou sendo treinado pelo 3º Haikage. Até porque tem aquela historinha que o Darui herdou o raio do falecido 3º Haikage, que é aquele raio negro dele, o Boladão. Ou seja, mais um, né, mestre aí pro Darui pra conta dele. E, bom, com o término da 3ª Guerra e bem lá no futuro, eventualmente o Darui vira... ...ecessivamente o homem de confiança do A, o 4º Haikage. Até porque ele era o famoso braço direito dele, se eu não me engano. Ou seja, é bem legal. E o Darui, ele aparece para nós pela primeira vez lá no arco da reunião dos 5 Kages. E, bom, nessa reunião, claro, o Darui e o Si eram guarda-costas do 4º Haikage. Eventualmente os 3 acabam enfrentando o Sasuke e companhia. Por um breve momento, o Darui chegou a enfrentar o Suigetsu e acabou imobilizando ele. Até porque, né, o Suigetsu é fraco contra a raio e raio é a especialidade do Darui. Foi uma luta bem breve, mas bem maneira, tenho que admitir. E, bom, após esses eventos, ocorre, então, o início da 4ª Guerra Mundial Ninja. E o Darui vira um dos líderes das 5 divisões da Aliança Shinobi, que é bem legal. O Darui, essencialmente, representa a Vila da Nuvem. O Kakashi representa a Vila da Folha. O Gaara, o Pais do Vento, barra a Vila da Areia. O filho do Nuki representa a Vila da Pedra. E, por alguma razão, o Mifune tá ali como um dos líderes, mas, enfim... ...representando um samurai, mas era para ser um representante da Vila da Névoa, né, não? Mas, continuando, a divisão do Darui acabou ficando posicionada numa praia bem maneira. Que era um dos campos de batalha principais dessa guerra. E, velho, nessa praia, a divisão do Darui enfrentou os etsus, zumbis de Adotensei, que eram ninjas famosos, como o namorado da Tsunade, o Kakuzu, o pai do Neji, o Asuma Sarutobi, voltando à vida. E, claro, os irmãos Joriprata e dentre outros. E, se você quiser incluir um fillerzinho, também apareceram o Quarteto do Sol nesse campo de batalha. Mas, é filler. E, claro, a maior contribuição do Darui nesse campo de batalha foi ele ter enfrentado ali os irmãos Joriprata, os maiores criminosos da Vila da Nuvem, que no passado supostamente mataram o segundo Haikage e feriram gravemente o Tobirama. O Darui, óbvio, com a ajuda da Aliança Shilombi, foi capaz de selar os dois. Foi uma batalha bem maneirinha. O Darui, inclusive, deu uma driblada ali nos tesouros sagrados dos irmãos. Mas, no final, deu tudo certo, graças ao famoso Plot Armor. E, eventualmente, o próprio Obito, cara, chega na praia pra causar o caos. No caso, ele quer pegar os objetos que selaram ali os irmãos Joriprata, porque, né, os irmãos têm parte da Kyube e o Obito quer isso. O Obito, obviamente, utiliza a famosa estátua Gedo, mas o pacaso é o caos total. O Darui não chega a fazer nada contra a estátua, obviamente, mas ele nota e percebe que a estátua é somente o objeto que suga as bijujas dos seus respectivos Jinturiks. E, com o final dessa grande, osa batalha, o Obito parte com os irmãos Joriprata. E, após todas essas tretas, o Darui se une com toda a Aliança Shilombi e vão lá para o campo de batalha principal para ajudar o Naruto e companhia a enfrentar o Madari e o Obito. Tipo, não chega a ajudar com grande poder, tipo, ele não faz nada, mas ele estava lá, cara, ele estava lá. Eventualmente, ele é pego sob a influência do Tsukama Infinito, mas é liberto pelas ações do Sasuke e do Naruto. E, após a Quarta Guerra, o Darui não chega também a fazer grande coisa. Ele aparece, geralmente, ao lado do Quarto Raikage ainda, ajudando ele, mas, sei lá, né? Eventualmente, o Quarto Raikage acaba se aposentando e passa o manto aí para o querido Darui, que foi uma boa escolha, cara, foi uma boa escolha. Ou era ele ou o Bi. Eu preferi o Bi, que faz muito mais sentido, mas o Bi não gosta muito dessas coisas. Então, realmente, o Darui foi uma boa opção, tenho que admitir. E em Boruto, cara, ele, bom, ele aparece toda vez que tem uma reunião ali do Tsukama, óbvio, né? E, em termos de luta, ele chegou a lutar ali contra o Momoshiki e o Kinshiki também. Para tentar salvar o Naruto, mas, eventualmente, ele toma uma pimbainha, claro, né? Ele não é o protagonista, ó, obviamente. E a última vez que o Darui aparece em Boruto, se eu não me engano, é lá no funeral do Onoki. Ou seja, ele está um pouco sumido, mas eu tenho certeza que, eventualmente, no anime, eles devem fazer um arco lá na Vila da Nuvem, cara. Fizeram para as outras vilas, por que que não vão fazer para a Vila do Darui, coitado? E esse é, essencialmente, o resumão da história do Darui, é, mais ou menos, né? Tipo, é... é o Areva, no geral. Em termos de legado, como ele não morreu ainda, não posso comentar muito sobre isso, mas, pelo ano da carruagem, ele não vai deixar nada de útil, não, hein? Vou te contar. E em termos de jutsu, o Darui tem a liberação de água, a liberação de raio. Ele gosta de combinar esses dois para, bom, causar aquela eletricidade máxima. E, cara, ele também tem acesso ao famoso jutsu da Pantera Negra dele, que é aquele raio negro, que deve ser mais forte do que um raio comum, mas não é nada de ó, meu Deus. Ele aprendeu esse jutsu graças ao terceiro Haikage. É uma pena que nenhum terceiro, nenhum quarto, pelo visto, ensinaram ao Darui a técnica de armadura de raio. Eu acho super bolado. Se o Darui usa essa armadura de raio, é negra, tipo a Pantera Negra dele. Eu acho que ia ser super irado. E acreditei ou não, velho, mas o Darui tem uma Kekekinkai. No caso, ele tem a Kekekinkai da liberação de tempestade, que é a união perfeita entre água e raio. É uma habilidade interessante. Ele chega a utilizar contra os irmãos Joripratamar, nem nada de ó, meu Deus do céu, que coisa forte, nem nada. Mas tá aí pro arsenal do Darui. Fora que ele também é muito bom com a espada. Argumento eu que ele é melhor com a espada do que o Tio de Uro, mas solta aqui no A só. E basicamente é isso, cara. Um resumão da história do Darui e sobre as suas habilidades também. Até a próxima e valeu! E aí 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 E aí